Uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Mineiro contra a administração municipal de Coronel Fabriciano solicita à justiça que seja determinado o encaminhamento de um projeto de lei prevendo a criação de cargos efetivos para compor as equipes de estratégia de saúde da família e da cidade. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente, né? É... Essa ação do Ministério Público tá prevendo o que aí, hein, Gisele? Nico, essa ação do Ministério Público prevê o prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Coronel Fabriciano encaminhe um projeto de lei propondo a criação dos cargos de médico e enfermeiro técnico de enfermagem para compor as equipes de estratégia de saúde da família do município. Na ação, o Ministério Público ainda pediu à justiça que no prazo de 180 dias o município encerre as contratações temporárias destes cargos. A ação do Ministério Público foi ajuizada com base em um inquérito civil do próprio MP que instaurou para apurar estas condições legais das contratações temporárias. Em nota, a Procuradoria-Geral do município informou que ainda não foi notificada sobre a ação e ressaltou que estas contratações são temporárias para atender programas do governo federal que podem ser interrompidos pela União ou pelo próprio município que pode decidir implementar a atenção básica por estratégias próprias. Nico? Obrigado Gisele pela informação. É, vamos aguardar né?